Olá, boa tarde, muito boa tarde a você que está nos acompanhando. Nós vamos dar início à solenidade do prêmio Joana do Berhain. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar nos acompanhando à distância por conta de toda essa questão da pandemia. Cago à minha explicação inicial, o prêmio Joana do Berhain é uma homenagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, o CRERJ, e da Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro, a EARG, aos Engenheiros Agrônomos. A cerimônia de premiação acontece sempre próximo ao dia 12 de outubro, quando é comemorado o Dia do Engenheiro Agrônomo. O prêmio é concedido anualmente com o objetivo de expressar o reconhecimento das personalidades, instituições ou entidades que tenham se distinguido por suas posições, ações, trabalhos, estudos e projetos na área de agronomia. A iniciativa permite a identificação de valores morais e éticos que contribuem para a melhoria da qualidade de vida e de comportamentos que servirão de exemplo para nortear as ações da sociedade e das organizações. Em 2020, o prêmio Joana do Berrainer homenageia o engenheiro agrônomo Antônio Carlos Simões Florido e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, pelos 100 anos do Censo Agropecuário. Enfim, para iniciarmos essa cerimônia, nós damos formação, compomos o dispositivo de honra dessa cerimônia. E, neste momento, então, chamamos para compor o dispositivo de honra o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CRJ, o engenheiro eletricista de segurança do trabalho, Luiz Antônio Cossenza. Bem-vindo, Cossenza. Bom, eu queria agradecer o convite, eu queria primeiramente parabenizar os dois agraciados, tanto o engenheiro agrônomo Antônio Florido, assim como o IBGE, pelos 100 anos. Tá certo. Você, daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco a gente vai falar. Ah, chum. Quero um pouquinho. Tá tudo certo. Quero um pouquinho. Só dar só um oi aqui para todo mundo, tá tudo certo. Um grande abraço a todos. Deixa eu chamar o resto da turma aqui. Pera um pouquinho. E aí eu quero aproveitar, então, pedir um tempinho para o Cossenza, chamar a presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro, a engenheira agrônoma Ana Paula Guimarães Farias. Oi, mãe, Paula. Olá, boa tarde, Gilberto. Boa tarde a todos. E o presidente da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, Confaiab, engenheiro agrônomo Kleber Santos. Olá, Gilberto. Obrigado, Gilberto. Boa tarde a todos. Boa tarde, Kleber. Muito bem. O coordenador também vai compor a dispositivo de honra, o coordenador da Câmara Especializada de Agronomia do CREI-RJ, o engenheiro agrônomo Leonardo Costa Lopes. Obrigado, Gilberto. Boa noite a todos. Bem-vindo, Leonardo. Está dando um pouquinho de eco no seu microfone, mas bem-vindo aqui. Valeu, valeu. E o diretor administrativo da Mútua, do Rio de Janeiro, o engenheiro agrônomo Oswaldo Neves. Opa, Gilberto. Boa tarde. Você, Ana, Paulo, Leonardo, Pebre. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Maravilha. E olha só, dessa vez, representando a família Doberheiner, estamos contando aqui com Daniel Doberheiner, neto da doutora Joana. Opa, boa noite. Tudo bem? Um abraço para vocês, Gilberto. Um abraço a todos. Boa noite, Daniel. Muito bem-vindo para abrilhantar o nosso dispositivo de honra. Muito bem. Nesse momento, nós solicitamos a sua atenção para a execução do hino nacional. É importante, né? Da importância, a medida da importância dessa cerimônia. Então, nós estamos aqui, abrimos para a execução do hino nacional. Ainda não. Ainda não. Ainda não. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu quero parabenizar A EARG por esse evento E infelizmente a gente está aqui Não poderíamos estar aqui todos aqui No auditório do CREA Mas de qualquer maneira a gente Parabeniza a EARG, parabeniza a Câmara De Agronomia por esse evento E aos agraciados aí Tá ok? Um grande abraço a vocês todos Muito bem, senso, muito obrigado Por suas palavras Obrigado por sua participação Infelizmente não podemos estar juntos Mas pelo menos estamos conectados Então, passamos a palavra agora A presidente da EARG A engenheira agrônoma Ana Paula Guimarães Faria Ana Paula, com você Obrigada, Gilberto Boa tarde a todos que nos assistem Em nome da EARG Eu quero saudar as autoridades Do nosso dispositivo de honra E hoje também saudar especialmente A todos aqueles Que através da educação Nos permitem acreditar Em um mundo melhor Você, professor Você, professora Meus parabéns pela data de hoje Hoje é 15 de outubro Dia do professor Joana Doberra, a doutora Ela também foi nossa professora Quantos ensinamentos ela nos deixou Quantos importantes, né E é isso aí A pesquisa científica Ela é essa ferramenta Imprescindível para o desenvolvimento De uma nação E a doutora Joana Ela fez exatamente isso E provou para todo mundo O quanto a ciência é importante Para o desenvolvimento de uma nação E ela nos brindou Com os seus estudos e descobertas Sobre certos tipos dessas bactérias Fixadoras de nitrogênio E o nosso grande exemplo Está aí nessa comodice A soja, né Cada vez mais pulsante Importante para a nossa economia Então, eu deixo aqui O meu parabéns Antônio Florida Esse engenheiro agrônomo maravilhoso Nosso amigo Nosso associado Certo? E ele agora Ele se aposentou Ele saiu Mas ele deixa assim Uma história tão bacana Dentro do IBGE E é fantástico saber que Ele sai da instituição Mas a instituição E a responsabilidade Não sai dele Antônio Florido Visita as instituições Ensinando os gestores Colegiados Sociedade civil E governantes Como interpretar O censo agropecuário Porque é a partir daí Que nós traçamos Políticas públicas Que realmente vão atender O produtor E a sociedade No IBGE Esse trabalho fantástico Que executa Muito bom Parabéns As nossas agraciadas E um bom evento Para todos Muito bem Maravilha Muito obrigado Ana Paula Pelas suas palavras Pela sua participação Então Passamos agora A palavra Ao presidente Da CONFAIAB O engenheiro agrônomo Kleber Santos Kleber Com você a palavra Você está sem microfone Kleber Ok Pronto Isso Muito boa tarde Obrigado Gilberto Um grande abraço Aos amigos do Rio Aos internautas De todo o país Em nome da CONFAIAB Que congrega Todas as associações De engenheiros agrônomos Do país Agradecemos o convite Queremos parabenizar O CREA Rio Pela tradição Do prêmio Johanna Dubenheim Parabenizar A nossa filiada Associação de Engenheiros Agrônomos Do Rio de Janeiro E parabenizar As demais entidades Do Rio E esse prêmio Para a agronomia Simboliza E os colegas Do Rio Me perdoem O meu atrevimento Simboliza Um prêmio nacional Porque Johanna Ela trabalhou Com as pesquisas De fixação biológica De nitrogênio Isso é precursor De tudo Que está vindo hoje De mais novo Na agronomia Que é o que a gente Chama de bioeconomia Uma agronomia Que trabalha Com base nos recursos Biológicos Uma agronomia Que trabalha Com sustentabilidade Esse prêmio Representa muito Representa também Uma valorização Da ciência Da ciência E da tecnologia Nesses tempos Tristes De pandemia Que ainda mais Precisamos Da ciência E valorizando As estatísticas Um país agrícola Precisa de estatísticas Parabéns Aos colegas Do Rio Por terem escolhido A fundação IBGE Por terem escolhido Antônio Florido Que eu conheço E o Antônio Florido Representa Os profissionais Que trabalham Com estatísticas Um país agrícola Precisa valorizar Os dados E informações Excelente O Brasil inteiro Agradece ao Rio E eu queria deixar Gilberto Sei que o tempo É escasso Mas não posso Perder essa oportunidade De colocar duas questões Primeiro Gilberto é o diretor De comunicação Da Confaiabe Então Você vê que a gente Está em boas mãos Primeiro que a Confaiabe Pretende lançar Uma campanha De valorização Das estatísticas Do país Todos os amigos Conhecem Até Leonardo Oswaldo Sabe Colegas também De muito tempo De luta Sabe Da importância Do censo Então nós queremos Fazer uma campanha E eu quero até O Otávio Que eu conheço Há um bom tempo Colocar os colegas De IBGE Quem sabe Um outro desafio O censo agropecuário É a cada 10 anos Quando conseguimos Até os recursos Mas quem sabe A gente consiga Fazer um censo Um levantamento Com o menor tempo E podem contar Com a Confaiabe Para dar total Apoio institucional Porque eu sei Que vontade Tem E muita capacidade Novamente Parabéns Aos colegas do Rio Por terem escolhido Os agraciados O IBGE E o Antônio Florido Parabéns a eles Obrigado, gente Maravilha Kleber Está lançada aqui A provocação E a proposta De fato Mais do que o censo Tão importante Quanto o censo É uma pesquisa anual Que retrate A agropecuária nacional Está feito aqui Muito obrigado Passamos então A palavra Ao coordenador Da Câmara Especializada De Agronomia Do CREI-RJ O engenheiro agrônomo Leonardo Costa Lopes Leonardo Valeu, Gilberto Boa tarde a todos Saúde a todos Os componentes Da mesa E todos os Telespectadores É uma honra Muito grande Estar aqui Fazendo essa homenagem Homenagem ao IBGE E ao Antônio Florido E essa homenagem Que leva o nome De Joana Dobbenheiner Que é Série Aqui na presença Do seu neto Eu gostaria De exaltar Essa pesquisadora Que numa época Que ela desenvolveu A pesquisa E hoje a gente Ainda tem discriminação Contra as mulheres Na nossa área Principalmente Imagina Ela não Enfrentou Naquela época E Conseguir Deixar um legado Dessa magnitude Para a agricultura Brasileira É um feito Assim Eu não tenho Nem palavras Para explicar É Então Essa mulher Ela desenvolveu Entre outras coisas A Identificação Da fixação Biológica De nitrogênio Numa simbiose Entre plantas E bactérias Só um pequeno Exemplo Que isso Faz o Brasil Hoje Se destacar No cenário Mundial De produção De soja Justamente Pelos Baixos custos Dessa produção Porque nossos Solos tropicais Necessitam muito De adubação E esse sistema Permite que Essas operações De adubação Sejam minimizadas Ou até mesmo Suspensas Então É uma economia Absurda De dinheiro Para os cofres Para a economia Agrícola Do Brasil Então Isso é só Um pequeno Exemplo Dos feitos Desenvolve Dados estatísticos Que servem para nortear As políticas públicas E avaliar A aplicação Dessas políticas Eu trabalho Com assentamentos Rurais Aqui no estado Leonardo Seu microfone Está um pouquinho Ruim Ele está Deu uma falhada Agora Vamos ver se a gente volta Não Não Ele está Ele está Vamos tentar Vamos de novo Melhorou Pode ir Pode ir Pode ir Então Eu sou gerente de assentamento Do ITERG É Não Se você encostar No rosto O fio Ele está Vamos lá Melhorou 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 Eu sou gerente De assentamento Do ITERG A gente tem 27 assentamentos Aqui no estado Do Rio de Janeiro E trabalhamos Especificamente Com agricultores familiares E Por Condução Do Florido O IBGE Desenvolveu Esse extrato De identificação Dos agricultores familiares Na pesquisa E isso serviu Até de base Para a lei Da agricultura familiar Então É muito importante Para essas políticas públicas Chegarem a esse Público Que eles sejam Bem identificados Que a gente saiba Quem são Onde estão O que produzem Como produzem Então Eu como estou lá na ponta Eu vejo Quanto é importante Essas políticas públicas Chegarem para eles Quanto isso é importante Para o desenvolvimento Da agricultura familiar No nosso estado Só tenho essa noção No estado do Rio de Janeiro Mas é assim Parece Que é só Informação Que é só Uma pesquisa Mas não Isso gera resultados Que mudam A vida Das pessoas E é justamente Esse o objetivo Do prêmio Premiar E exaltar Aqueles Que geram Produtos Que mudam A vida Das pessoas Então Estou muito feliz De estar Participando Dessa homenagem Então Mais uma vez Presto minha homenagem Ao neto Da Joana Ao Florido E ao IBGE Por esses trabalhos Muito relevante Para o nosso estado Para o nosso Brasil E também Para o mundo Obrigado Perfeito Leonardo O microfone falhou um pouquinho Mas deu para você Passar toda a sua mensagem Maravilha Muito obrigado Passamos então A palavra Ao diretor administrativo Da Mútua O engenheiro agrônomo Oswaldo Souza Neves Oswaldo Opa Boa tarde Boa tarde Oswaldo Vamos lá Bom Saudação a todos Presentes Cossenda Também parabenizo Agradeço Pela Menção Ao meu nome E parabenizo também Pela sua vitória Que caminhamos junto Nessa campanha Estaremos juntos Também Nessa Nessa caminhada Do novo mandato Ana Paula Meu amigo Leonardo Daniel Bom Eu Sinto muita vontade De estar aqui Muito honrado A Joana Berani Tem uma importância Enorme Na minha vida profissional Eu quando Estudava agronomia Nos dois últimos anos 79, 81 Teve uma seleção Para a bolsista Do CNPq Para a Embrapa Trabalhar com ela E eu consegui uma bolsa E fiquei lá dois anos Trabalhando Com a doutora Joana E outros pesquisadores Também Desenvolvemos Alguns projetos Que foram Até para o Congresso Brasileiro De Ciência do Solo Em 81 Em Salvador Eu nem participei Da minha formatura Eu optei Para participar Do congresso E foi uma viagem Incrível Porque nós fomos de Kombi A doutora Joana Eu A doutora Cristina E o Ingo A Kombi era do pai dele Tinha acabado de comprar E cedeu a Kombi Para a gente ir Falou do Ingo Que está passando Um problema de saúde Muito sério Mas ele é um amigo Também muito especial Então ela foi marcante Para mim E É uma pessoa Fantasma maravilhosa Não tinha aula de trabalho Era de manhã De tarde De noite Sábado Domingo Feriado Enfim Era uma identificação Plena Total E o Antônio Carlos Estou recebendo Esse prêmio Com muita honra Pelo trabalho desenvolvido E BGE É o BGE que a gente conhece Eu também Quando estava na Rural Eu fui Trabalhando um censo Lá Me escrevi Movinho Jovem Muitos jovens Também participaram Do censo No BGE Fiz lá Na Seropédica Enfim É uma instituição Não sei se já é centenária Mas é Ela é Essencial Para o nosso desenvolvimento Econômico Agrícola Agropecuário Enfim Demográfico Para as políticas públicas Do modo geral Ela muito contribui E os trabalhos Dos pesquisadores Da doutora Joana Foi uma excelente Escolha Do CREA RJ Da Câmara de Economia Junto CAYAR Estituir esse prêmio E nós podemos De certa forma Eternizar o nome dela E agraciar aqueles Que se destacaram Durante o ano Então São essas Minhas saudações Eu estou À disposição De todos Na multa E espero que Essa pandemia Termine logo E nós Possamos Reencontrar E fazer Essas funeridades Presencialmente Que é Uma forma Muito mais Assim Agradável De convívio Apertar a mão Um abraço Um beijo Isso é Acho que todo mundo Está sentindo falta Mas fica assim mesmo Minha saudação Para todos aí E parabéns Aos agraciados Muito obrigado Gilberto Maravilha Joana Doutora Joana Doberraine De Kombi Do Rio Até a Bahia Agora você vê A capacidade De trabalho Dela Com Oswaldo Para completar Para você ver A capacidade De trabalho Dela Maravilha Então passamos Agora a palavra Ao neto Da doutora Joana Doberraine Daniel Doberraine Daniel Para você Boa tarde pessoal Agradeço aqui Gilberto Consenso A todos Que estão presentes Porque essa Acho que essa homenagem Representando aqui A família É muito importante Para a gente Pela Cientista que ela foi Todos vocês já falaram Bastante disso Mas também pela pessoa Que ela foi Que a gente pôde conviver A minha avó A mãe Do meu pai Da minha tia Então Acho que É uma pessoa Muito Era uma pessoa Muito mágica Muito simples Que era capaz De fazer essas viagens Como você comentou Agora De Envolver um trabalho Desse tão sério Que ela tinha De uma maneira Tão simples Que ela passava Isso pra gente Eu me lembro Quando pequeno Passava as férias Com ela Lá no Seropédica E ela mostrava Pra mim O que Que ela estava fazendo Mas de uma maneira Tão simples Que Eu não enxergava A importância que é E eu hoje Ouvindo de todos vocês Tudo que ela pode fazer A diferença que ela faz Também Por ter lido Também sobre Eu fico muito feliz Muito satisfeito De poder Ter esse prêmio Em nome dela Queria parabenizar O Antônio Florido Também Por hoje Tá E Agradeço A homenagem Em nome dela Em nome da família inteira Muito bem, Daniel Daniel, se você Receber esse 0,01% Do que a doutora Joana Economizou pro Brasil Você seria uma pessoa rica Na sua família Muito bem É importante dizer o seguinte Nesse momento Que o prêmio É um reconhecimento A grande cientista Joana Doberraine Que fez da sua vida Um constante desafio Em favor da produção E distribuição de alimentos Do desenvolvimento De uma agricultura Sustentável E do equilíbrio Do meio ambiente Assistiremos agora Ao vídeo Sobre a engenheira agrônoma Joana Doberraine Produzido pela Academia Brasileira de Ciências Da qual foi Vice-presidente De 95 a 97 Esta é Johana Doberraine Nascida na Tchecoslováquia Em 1924 Ela chegou ao Brasil Logo após a Segunda Guerra Onde desenvolveu Toda sua carreira científica Trabalhando na Embrapa E na Universidade Federal Rural Do Rio de Janeiro O que mais chamava sua atenção Era a pobreza Em matéria orgânica De nossos solos Que necessitavam De grande quantidade De fertilizantes nitrogenados Para se tornarem produtivos Fertilizantes Que além de caros Eram nocivos à saúde Nesse processo Johana observou Que a cana-de-açúcar Crescia verde e viçosa Sem precisar de muito adubo Isso intrigou a cientista E levantou algumas questões Por que isso ocorre Com a cana-de-açúcar? Como aplicar a mesma ideia Em outras culturas? Johana então Seguiu uma pista Algumas bactérias São fixadoras de nitrogênio E quando associadas À raiz das plantas Captam o nitrogênio Da atmosfera E o transferem para os vegetais Diminuindo o uso De fertilizantes químicos Depois de muita pesquisa Ela descobriu Como reproduzir Esse mecanismo Em outras plantações Como a soja Porém Johana não foi levada a sério Ao apresentar sua ideia Já que os americanos Usavam grandes quantidades De fertilizantes nitrogenados Que nada tinham a ver Com bactérias Mas ela persistiu E finalmente A sua tecnologia Foi implementada Na política agrícola nacional E o que tudo isso Representou em nossas vidas? Hoje o Brasil Ocupa o segundo lugar No ranking mundial da soja Economizando bilhões de reais Ao ano Em fertilizantes nitrogenados E com o menor custo De produção do planeta Os estudos evoluíram tanto Que pesquisadores brasileiros Buscam agora Uma forma de fixar O nitrogênio na soja Sem o uso de bactérias Imagine o que estas pesquisas Que estão sendo feitas Vão representar Para o nosso futuro É isso que acontece Quando investimos em ciência Afinal Ciência gera desenvolvimento Compartilhe esta ideia Aliás, uma correção Segundo lugar Como produtor mundial de soja Quando foi feito o vídeo Atualmente já é o primeiro Produtor mundial de soja Como me confirma os colegas As últimas estatísticas Que eu vi Já é o primeiro Produtor mundial Muito bem Nas edições anteriores Foram agraciados Com o prêmio Alves Martins Correia Charles Frederic Robs Salomão Aronovitch E Embrapa Agrobiologia Antônio Ramalho Filho Segundo Sacramento Urquiaga Cabaleiro Delton Braga Aldo Alves Peixoto Ricardo Mota Miranda Pedro Antônio Arraes Pereira Dejair Lopes de Almeida Raul de Lucena Duarte Ribeiro Avilho Antônio Franco Humberto Gonçalves dos Santos Mânlio Silvestre Fernandes E Sistema Integrado de Produção Agroecológica Fazendinha Agroecológica Quilômetro 47 Alda Maria de Oliveira Celso Merola Junger Luiz Rodrigues Freire Muito bem E assim É com grande orgulho Que declaramos Como agraciados Com o prêmio Joana do Berraim 2020 O engenheiro agrônomo Antônio Carlos Simões Florido E o Instituto Brasileiro Geografia Estatística IBGE Pelos 100 anos Do Censo Agropecuário Vamos agora assistir Um breve vídeo Sobre os nossos homenageados Um minucioso retrato De um século Do Brasil Rural O Censo Agropecuário Brasileiro Está comemorando 100 anos E sua história se confunde Com a do engenheiro agrônomo E pesquisador aposentado do IBGE Antônio Carlos Simões Florido Florido começou a trabalhar No Censo Agro Aos 25 anos Assim que entrou no IBGE Em 1977 Na época O Censo de 1975 Estava no início Da fase de apuração O questionário Era em papel E o material do Brasil inteiro Era recolhido E trazido para o Rio de Janeiro Para apuração Um trabalho gigantesco No Censo de 1995 Um avanço O questionário ainda era em papel Mas a apuração Foi descentralizada E passou a ser feita Em todos os estados Simultaneamente Agilizando todo o processo O Censo Agropecuário É a principal E mais completa Investigação estatística E territorial Sobre a produção Agropecuária brasileira Das aldeias indígenas Mais remotas Passando por comunidades Quilombolas Pequenas áreas De agricultura familiar Ou grandes Propriedades rurais Tudo é mapeado Contemplando informações Sobre a estrutura A dinâmica E o nível de produção Dessa atividade econômica No país Os censos agropecuários Realizados pelo IBGE Seguem tradicionalmente As recomendações técnicas Orientadas pela Organização das Nações Unidas Para Alimentação e Agricultura Permitindo assim A sua comparabilidade Internacional As informações geradas Pelo Censo Agro Têm possibilitado O planejamento E a avaliação De políticas públicas Sobre o setor A Lei de Agricultura Familiar de 2006 É um exemplo Ela foi formulada Com base Na metodologia Desenvolvida Por pesquisadores Da UF Universidade Federal Fluminense Em parceria Com outras universidades Para o Censo Agropecuário Retratar de forma Mais adequada A agricultura familiar Florido Que esteve à frente Das últimas três Das onze edições Do Censo Agropecuário Brasileiro Destaca as inovações Trazidas a cada pesquisa Como no Censo Agro De 2017 Com o uso De dispositivo móvel De coleta DMC A lista prévia De endereços E de coleta De estabelecimentos especiais E a intensa Utilização De sistemas Georreferenciados Mesmo trabalhando muito Pelo IBGE No Brasil E no exterior Florido nunca descuidou Da família E conta com orgulho Que é casado Há 43 anos Tem duas filhas Duas netas Ele se recorda Com alegria Da época de estudante Da Universidade Federal Rural Do Rio de Janeiro Onde ingressou Em 1973 Para cursar Agronomia Sempre com boas notas E passando direto Nas disciplinas Que estudou Muito unida A turma da faculdade Se reúne até hoje Para matar as saudades Antônio Florido Sublinha A importância Do trabalho do IBGE Abre aspas O Censo É um marco histórico Ele está lá Para que seja avaliado Comparado com o anterior E projetado Sobre o que fazer Para frente Foi uma constante Verificação De inovações tecnológicas Fazendo com que sejamos O que somos Hoje no mundo A partir de 2006 Passamos a olhar E tipificar A agricultura familiar Simplesmente Sensacional Fecha aspas Parabéns aos laureados Com o prêmio Johanna do Berainer 2020 O engenheiro agrônomo Antônio Carlos Simões Florido E o Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística Pelos 100 anos Do Censo Agropecuário Brasileiro Maravilha Eu também tenho uma singela Homenagem a fazer Um registro Do que Do que o IBGE Eu já participei Do IBGE Será que alguém Tem uma foto Para mostrar Eu também participei Do Censo Agro Do IBGE 2017 Como engenheiro agrônomo Aqui Então fica aqui Essa pequena homenagem Que eu também E fui a campo Também Não fiquei só Dentro do escritório Não E fui a campo Também Para ver a realidade Aqui no estado Do Rio de Janeiro Fica aqui o registro Muito bem Após essa emocionante Então homenagem Convidamos O coordenador De agropecuária Da diretoria De pesquisas Do Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística O engenheiro agrônomo Otávio Costa de Oliveira Para fazer o uso Da palavra Representando o IBGE Pelos 100 anos Do Censo Agropecuário Otávio com você Muito obrigado Gilberto Boa tarde A todos os presentes Uma satisfação enorme Estar aqui com vocês Em nome da presidente Do IBGE A doutora Suzana Guerra Que infelizmente Por motivos alhesos A sua vontade Não pode estar aqui Comparecendo E representando também Todo o IBGE Todos os funcionários Servidores Envolvidos Nas mais diversas pesquisas Em especial Do Censo Agropecuário É uma operação Estatística Maravilhosa Em que a gente procura Dar o máximo Das nossas capacidades Muito afinco Muita garra e dedicação Ao longo desse tempo todo O IBGE tem 84 anos Foi em 1936 A sua fundação O Censo foi antes Em 1920 Primeiro de setembro Mas já em 1940 O IBGE já assumiu Essa tarefa E já estamos Na 11ª edição É importante destacar Que poucos países Do mundo Tem um centenário De censo agropecuário Uma regularidade Da realização de censo Como o Brasil tem Nos últimos anos Ele foi a cada 5 anos Mas inicialmente Ele começava com 10 anos De periodicidade E é sempre um motivo De muito orgulho Muita dedicação De todo o IBGE De todos os nossos trabalhadores Da rede De coleta Estados e municípios Existe muito afinco Muita vontade Muita garra Porque sabemos Da importância De levantar essa informação Levar para a sociedade Brasileira Para o governo Para ter conhecimento Da estrutura De produção agropecuária Conhecer Mais a fundo E fazer políticas públicas Gerenciar projetos E fazer planejamento Isso é muito importante Então o IBGE Está Sem ser honrado Com esse reconhecimento Pelos engenheiros agrônomos Pelo CREA Pela Associação dos Engenheiros Rio de Janeiro É realmente Uma satisfação enorme Para mim E aí vou entrar Na parte mais particular É especial Porque eu vejo Muitos amigos aqui Eu fui aluno Do Florido No censo agropecuário Entrei no IBGE Em 2002 Tivemos o seu Manuel Antônio Soares da Cunha Que foi um grande líder Também No censo agropecuário Que foi chefe do Florido Anteriormente E a doutora Joana Doberay Eu fui aluno dela Tive o prazer De conviver com ela De conhecer De trabalhar Ter projetos publicados Com ela E realmente Ela não só Na fixação biológica De hidrogênio Foi a pessoa que Colocou a biologia Do solo Dentro do currículo Universitário Que elevou A outro nível O estudo de biologia Do solo Dentro da agronomia E ela Uma pessoa muito simples Como o próprio Daniel comentou Era Fantasticamente Pespicaz Com aqueles olhos Azuis profundos Maravilhosos Ela conseguia Ver uma tabela Identificar Uma estatística E apontar Essa aqui Precisa rever Ela tinha noção Muito bem E dar exemplos Aos pesquisadores Da Embrapa Agrobiologia Que ela ajudou A fundar A criar Então ela Está muito além Da biologia A ficção biológica De hidrogênio Ela ajudou A formar Pesquisadores E currículos Ao longo Desse tempo Para o doutor Segundo Que foi comentado Aqui Então Para nós O IBGE É uma imensa Satisfação E orgulho Esse reconhecimento Dos agrônomos Porque sabemos Também Que os agrônomos Seja na extensão Rural Na pesquisa Agropecuária E em diversas Instituições Também colaboram Com o IBGE No levantamento Das estatísticas Preliminares As estatísticas Anuais Semestrais E mensais Que temos De levantamento De sapas Dependemos Desse apoio O IBGE Não trabalha sozinho Ele trabalha junto Com os agrônomos Em todo o Brasil Na extensão Rural Na pesquisa Agropecuária Então É extremamente Satisfatório Estar aqui Falando para vocês Em nome do IBGE Reconhecendo Recebendo O reconhecimento Do valor Do nosso trabalho E respondendo A provocação Do Kleber Sim, nós temos Vontade de avançar Temos vontade De ter pesquisas Anuais Manter o censo É um desafio Tremendo O IBGE Ele busca Sempre melhorar Cada vez mais O Floridão Acompanha Perfeitamente A evolução A cada censo Propecuário De incorporações De tecnologias De inovações E é sempre Um grande desafio E como o vídeo Mostrou De norte a sul De leste De leste Desse país Inovando E colocando Trinta mil Cinquenta mil Sessenta mil Pessoas em campo Para poder manter Essa informação Essencial A atividade Agropecuária E o entendimento Da agropecuária Brasileira Da estrutura De produção Para podermos fazer Boas políticas públicas E podemos fazer Planejamento Porque Pior Do que isso Você Fazer planejamento Sem política pública Não é nada pior Então Estatística Não é custo É investimento Ele tem um excelente Custo-benefício E é isso Que a gente tem Que deixar muito claro E tocar adiante Então Muito obrigado Pela homenagem Em nome de todo o IBGE De todos os nossos colegas Ficamos muito felizes E muito honrados Pela homenagem Dos engenheiros agrônomos Boa tarde Muito bem Fica aqui Estampado A imagem Do certificado Conferido Ao IBGE A entrega Física Do prêmio Ela vai acabar sendo Adiada Por conta Da pandemia Mas fica aqui Entregue O certificado Ao IBGE Bom E nesse momento Nós convidamos A fazer o uso Da palavra Ah, mas antes Só destacar O uso da palavra O engenheiro agrônomo Antônio Carlos Simões Florido Como agraciado Do prêmio João Aldo Berraia Em 2020 Antes de Repassar a palavra Antônio Carlos Só quero destacar A presença E tentar assistindo A gente É o professor Carlos Henrique Manzirolli Que coordenou Também A metodologia Do estudo Do censo agropecuário E ajudou a formular Também o novo Retrato da agricultura Familiar no Brasil Que serviu de base Para a criação Da lei de agricultura Familiar Então Feito o registro Que ele está Nos assistindo Passa a palavra Ao Florido É com você A palavra Se é Indicado Para Receber um Primeiro Eu queria Cumprimentar Toda a mesa A mesa diretora Agora o nome É diferente É um painel É dispositivo de honra Já que ninguém Está na mesa É dispositivo De honra Mas é Eu queria falar Um pouquinho Só sobre Sobre O prêmio Em si Agradecer A ERG A UCREA A indicação Do meu nome E a seleção Do meu nome É uma honra Muito grande Você receber Um prêmio desse Eu jamais imaginaria Estar sendo pensado Para receber Essa honraria Mas eu entrei na rural Em 73 Então Porque ele é Garoto De 20 anos Curioso Querendo Identificar Todos os prédios Todos os prédios Amarelinhos Do outro lado Da estrada Tinha um prédio Aquele prédio Na época Não era em Era um outro nome Não lembro Acho que é Ideaxi Alguma coisa assim Aí Procurei saber Ali trabalha A doutora Joana Doberheim Doutora Joana Doberheim Eu sempre vi Aquele prédio Assim Silêncio Gênio Trabalhando Aquele prédio Do outro lado Da estrada Para mim Era assim Silêncio Não atrapalhe Gênio Trabalhando E na realidade Eu não tive Essa oportunidade De trabalhar Com ela De estar Pessoalmente Com ela Como o Otávio Teve E o nosso colega Também esteve Mas é A gente passa A A estudar A ler Sobre o assunto E é uma pessoa Sensacional Então é Você recebeu Um prêmio desse E aqui Eu estava aqui Eu estava aqui Pensando assim O que a gente faz A gente faz Não sei É pegar o questionário E colocar Fixar Neste questionário Nesses números A realidade De um determinado Produtor Então nós estamos Fixando Num questionário Numa relação De números De um determinado Produtor A sua realidade Então todas Aquelas realidades Estão sendo Disponibilizadas Quando a gente Divulga o resultado E todos os demais Pesquisadores Que olham Esses números De pronto Contexto Os números Mas depois Começam a estudar Avaliar E ver Que na realidade Aquilo é uma realidade É uma foto Daquele período Ali E que É Ciência Então é Você produzir números Que expressem A realidade A realidade De uma atividade No caso No caso Da agropecuária Do produtor Seja ele Grande Pequeno Médio Como mostramos No filme É um trabalho Muito importante E tem que ser Valorizado Tem que ser valorizado O trabalho em si Os números em si De modo que Quem produz Para o Brasil Quem produz Para o mundo Seja analisado Estudado E valorizado Então Queria É É É É Junto comigo Dividir esse prêmio Com todos Do IBGE Que já está sendo Já estão sendo Agraciados Com Que o IBGE Também foi premiado Mas tem a equipe Do Ciência Agropecuário Que trabalhamos juntos Aí Há 30 35 anos Ainda tem Colegas Trabalhando No IBGE Tem o Seu Manuel Antônio Soares da Cuia Como falou o Otávio Que foi Meu Primeiro É Não vou falar Chefe Mas o meu Primeiro Era a pessoa Que começou A me Encaminhar Dentro Dentro Do que é O Ciência Agropecuário E aprendi Quase Tudo Com ele Não aprendi Tudo Porque ele Ele saiu Em 91 E passou A ser quase Que um Consultor Nosso E aí Você começa A aprender Outras coisas Junto Vai Vai As coisas Vão se Inovando E E aí Então Hoje eu tenho Tenho Que agradecer A professora Doutora Joana Doberheim Que Que está Que eu estou recebendo Esse prêmio Com essa Galhardia Desse nome É uma honra Muito grande Receber É uma honra Enquanto Funcionário IBGE Saber Que o IBGE Também Está sendo Agraciado É uma honra Saber Que eu trabalhei 43 anos No IBGE No Ciência Agropecuário E é uma honra Saber Que o trabalho Deu fruto Deu fruto Porque nós Estamos sendo Homenageados Então Espero Que a gente Consiga Continuar Porque eu Aposentei Mas não parei Então nós Consigamos Continuar Trabalhando Nessa pesquisa E ajudando Aos produtores A serem Olhados Vistos De uma forma Que as políticas Públicas Tragam Retorno Para eles Então Basicamente é isso E agradecer A todos E muito obrigado E agradecer A minha família Também Porque sem a minha família Sem o alicerce Da família A gente não é nada E a família Ajudou o tempo todo Com certeza Com certeza Florido E o IBGE Fica aqui Os nossos parabéns A todos E aí está aqui A certificação Entrega A você Florido Então no caso Seu Môncio Florido Agraciado Com o prêmio Joana do Berrani Reconhecimento As suas posições Ações Trabalhos Estudos E projetos Na área da agronomia Que serviram Para nortear As ações Das organizações E contribuir Com a melhoria Da qualidade de vida Da sociedade Assina Ana Paula Guimarães Farias Direto Presidente da EARG Luiz Antônio Cossenza Presidente do CRJ Muito bem Muito obrigado Recebi Já recebi o prêmio Está recebido Não, já recebi O certificado também Já recebi aqui O prêmio vai O prêmio virá O prêmio Olha lá Olha lá Muito bem Já recebi Fisicamente Olha lá Ah, que maravilha Muito bem Muito bem vindo Muito bem visto Muito bem Estamos então Nos encaminhando Para o final Da solenidade Do prêmio Joana do Berraim Em 2020 Antes de finalizar Gostaríamos de informar Isso Que eles receberam O certificado E os troféus Mesmo E físicos Serão entregues Na solenidade presencial Previsto Para 2021 Agradecemos então A sua audiência Nessa cerimônia Virtual E Para o encerramento Passamos a palavra Ao presidente Do CRJ Luiz Antônio Cossena Com você Com você Bem Em nome do CRJ E da associação De engenheiros agrônicos Aqui do Rio de Janeiro Eu agradeço A presença De toda A participação E declaro Encerrada A solenidade Do prêmio Joana do Berraim Em 2020 Espero Presencialmente Todos vocês Aqui O ano que vem Para a gente Poder fazer Essa homenagem Presencial Tanto ao IBGE Quanto ao Engenheiro agrônomo Antônio Florido Um grande abraço A todos Muito bem Obrigado Parabéns a todos Obrigado Boa noite Boa noite Há 10 anos Não aumenta A quantidade De perito Em seguro rural Só que hoje Tem 10 vezes Mais a pólice Sendo contratada Tá faltando Engenheiro agrônomo E nós Vamos trazer você Para esse mercado Então Participe Se inscreva No curso De perito Em seguro rural As inscrições Já estão abertas Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto